Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá amiguinhos, tudo bem? A começar mais um vídeo aqui para o canal, espero muito que vocês gostem e que já cheguem a deixar aquele like, que é muito importante para nós. E aproveitem também para se subscreverem no canal, se ainda não forem subscritos. E ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família. E agora vamos embora, para mais um vídeo. E então explica lá filha. E amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo Mundo dos Cabalos do Roblox, não é mãe? É, e eu estou em cima... Da Leonora. Da Leonora que isso é cabalo. E eu então sou humana, não é? Sim amiguinhos, e dá para escolher várias cores. Sou humana minúscula. Sim, é o minúsculo porque senão eu acho que não conseguias montar em mim. Pois. Amiguinhos, mas eu não sou um cabalo, o cabalo normal. Eu sou o frisiano, o outro frisiano e depois tenho o adulto, não é? Que é só frisiano. E onde é que és a mãe? Pronto, me levares. Eu estou a andar em trota, olha. Vamos mostrar coisas interessantes aos amiguinhos, para eles terem uma ideia, para quem ainda não jogou este jogo e não sabe. Amiguinhos, este jogo é quem? Não tem muita coisa. Não? Não. Não dá para fazer muita coisa? Não. Ó, tem aqui uma cenoura para comer, consumir. Senhora. Amiguinhos, quem aí gosta de cenoura, eu gosto. Eu também. Tenho aqui uma imagem de um cabalo. Os cabelos podem entrar dentro das casas? Podem. Ó, veja. Põe. Vamos ali ao... Ah, amiguinhos, eu quero vos mostrar uma coisa muito, mas muito, mas muito, mas muito fixa. Amiguinhos, eu como não tenho dinheiro para comprar asas de Pegasus, eu não consegui ir lá para cima, mas um dia quando eu tiver, eu faço um vídeo e mostro-vos, eu vou comprar asas de Pegasus. Para onde é que eu vou? Acho que vou para aqui, amiguinhos, porque eu sei um lugar muito fixe onde nós podemos ir também. Ó, tem aqui este lugar também, que é tipo uma cascata, não é? Olha o que eu faço. O que é isso? Que fixa. E eu consigo me sentar, ó. Oh, mãe, olha para isto. Ai, que fixa. O casco, o bug, qual é o bug? Amiguinhos, se vocês gostarem deste tipo de vídeos, arregaçem aí o dadinho no like e deixem muitos likes neste vídeo para nós sabermos que vocês gostam e apoiam o canal. Aí está, olha. Mas agora, sabes o que é que eu vou fazer? Uh! Está junto da água? Estou. E eu não saio de cima da Leonor, já, viram? Ui, olha. Dá para... Uau, olha, mas isto é bonito. E eu sei outro lugar. Eu não sabia qual bloco se tinha. É a primeira vez que estou a jogar. Onde é que é aquele lugar? É lindo, lindo demais até. Apesar que eu agora não estou a fazer nada, não é, Fico? É, não é, mas... Só estou em cima de ti. Ao ponto de esperar ali, amiguinhos, que ali é um lugar de tipo de corrida. Ah, vamos fazer? Sim, homem, mas tu não és um cavalo. Sim, mas posso fazer contigo. Sim. Em cima de ti, nem. Ah, a corrida começa onde? Ah, já sei. Isto aqui é um... Isto começa ali e depois vai assim. Amiguinhos, eu vou-vos explicar. Ah, e amiguinhos, também podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter e no Instagram. O canal é ali e o no... Sim, amiguinhos. Isto é assim, ó. Salta. Eu vou-vos fazer assim, ó. Salta. Salta. E salta. Pronto. Nível 2. Salta. 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 Isto é a corrida de obstáculo, certo? Sim. Nível 3, vou ter que ir lá para o fundo. Amiguinhos. O dia está ali, não é? Salta. 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 Eipá, perdi. Salta. E agora aqui. Salta, salta, salta. Eipá. Uhul. E agora vou para aqui. Isso, vai para o próximo. Dá, só que para ali não tem nada. É o fim do mapa, praticamente. Pois. Então, amiguinhos, eu tenho aqui um lugar muito bonito que eu vos quero mostrar, só que já não sei onde é que ele está, né? Ai, eu estou consolada a andar de cavalo. Eu amo cavalo, eu amo cavalo, esquemadeira poderá andar sempre a cavalo. Amiguinhos, eu também gostava, né? Ai, onde é que era? Ai, vim se ela é aí. Ah, já sei. É malaviloso. Amiguinhos, acho que eu me perdi um bocadinho, só um bocadinho. Vamos para ali outra vez. Ah, já sei onde é o lugar. Oh, mãe, tem aqui um cemitério, que é isso? Ah, sério? Olha. Não, não sei. Isto é o lugar do cavalo fantasma, amiguinhos. Ei, está aqui um fantasminha. Dá para dormir aqui. Ah, não sei. É o cavalo fantasma, que eu não acho aquilo que é o cavalo fantasma. Ah, mas é um cavalo bem grande, porque viste o caixão? Nossa. Não, mãe, é um cavalo também normal, só que eu sou mais pequena. Porque eu sou um puto também. Um puto. Ok, amiguinhos, vamos ao Wonder Glover. Ah, já sei. Tinha ali um monte de abóboras, amiguinhos. Ai, ai. Isto também está com um tema de Halloween ainda. Sim. Oh, mãe, parece que eu soltou muito antes. Porque, oh. Pois. Aqui tem um monte de abóboras. Ui. Onde é que era aquele lugar? Não me acredito que já não existe. Vamos fazer algo de interessante. Sim. Aos nossos amiguinhos, porque eles merecem. Ai, amiguinhos, nós vamos rumo, ou melhor, estamos rumo aos mil subscritos. Contamos com toda a vossa ajuda para vocês partilharem o canal com todos os vossos amigos, familiares, conhecidos, para todos eles subscreverem ao canal e fazerem parte desta família. Amiguinhos, eu estou a pegar fogo aqui. Oh, mãe, eu peguei no rupo de sábado. Oh, lambaruca. Consumido, não é? Olha que se faz mal aos animais, os doces. Amiguinhos, vocês me podem dar doces aos animais. Nada de chocolate, nada de... Sim, nós devíamos... Olha ali é o torneio de cabalo. Sim, só que ele tem, tipo... Ele comprou com robux uma coisa que é o cabalo de sereia. Hum. E eu agora se quisesse ser cabalo já não dava, pois não tem que ser logo no início. Não, mãe, podias tipo reiniciar para seres cabalo. Ai, onde é que está aquela coisa muito fecha, amiguinhos? Eu acho que desapareceu daqui. Ou as desapareceu, mãe? O que é que podemos fazer assim de interessante para os amiguinhos verem, enfim? É assim, também para nos apresentar a cidade, mostrar essa cidade. Sim. Eu vou fazer aqui, tipo um tor... Oh, mãe. Um torno, não é? Oh, mãe, olha para aquilo. Só pode ser do lugar do cabalo, não é? Fantasma, não? Não, de mundo. Mas não existe, não é? Mas pode existir. Será que eu pego fogo? Sei, que isso é lava ou o que é isso? É, mas eu não pego fogo aqui a minha vez, não é? Ai, não são. Porque é só um jogo, não é? Olha, tem uma caverna, amiguinhos. Vamos, vamos, vamos explorar. Amiguinhos, eu não... Eu ainda não tinha visto esta atual... O que é isto? Ai, o que é isso? Pensa-se uma cobra. Não, é um holograma. E agora, se acabou. Vamos. Olha lá, cobra holograma. É falsa. É um holograma. Nossa. Que gigante. Tem duas cabeças? Epa, tenho. Ui, nossa. Não é, mas é fingir, esta cobra. Acho que ele é um holograma. E o pior é que tem duas cabeças, vai. Nós somos muito corajosos. Aqui ninguém pode ter medo de nada, não é? Amiguinhos, mas eu acho que... Mas fica de noite aí? Sim, sim. De noite era fixe. Eu acho que fica. Amiguinhos, aqui. Eu acho que tiraram aquela coisa muito bonita. Que era tipo um lugar de água que tinha várias bolas. Oh, se calhar só tem de noite. Pois. Como é que fica de noite aí? Eu acho que é que eu tenho que passar tempo, não é? Amiguinhos, eu estou a ver assim, a ver se encontro. Onde é que é os estábulos dos cabelos? Ali, ó. Ai, ai, socorro. Está meio bugada a minha casa. Amiguinhos, ignorem que a minha cama ficou muito bugada. Não estão giros, vamos ver. Dá para falar uns com os outros, não? Dá pelo chat, não é? Ah. Aqui é o estábulo. Vamos, vamos ver, vamos mostrar. Ai, ai. Ótimo. Ai, lá no lugar. Feno, feno, olha. Tem aqui um gato. Ah, muito bem. Não, não dá. Tem aqui um estábulo. Ah, eu também. É um estábulo onde tem vários. Let's go. Oh, mãe. Olha, sai de mim. Eu vou cancelar a ação. Onde é que tu? E agora carrega em mim. E põe o chumbo. Agora tem, olha, agora anda. Olha, eu vou atrás. Mas eu é que vou. Se eu quiser ficar a parar, eu fico, sabes? Ó, estás-me a levar pela corda, sabes? E agora onde é que vamos? Não sei. Vamos por aqui, explorar. Ai, vamos por aqui. Onde é que estás a ir? Não, mas ali é o mesmo lugar. Ai, mãe, tu desapareces, rapaziada. Eu sou tão pequenininha. Amiguinhos, isto sou eu em câmara de primeira pessoa. Eu não vejo a minha menina. Mãe, ó mãe, abrandei um pouco. Para. Pronto, podes andar. Como é que eu ando normal? Podes andar sim. É, vamos aqui a água. Uiii. Olha ali, o branquinho, que lindo. Onde? Estou aqui em mim. Passou ali. Ô mãe, anda cá, segue-me, segue-me, segue. Não, não te sigo nada, tu é que tens que ficar comigo. Não, mãe, mas é, eu quero-te mostrar uma coisa e ir aos amiguinhos também. Então, vou em cima de ti, pode ser? Sim, vem cá. Como é que eu vou para aí? Volta, rapaziada. Vamos bem. Ou sai daí. Para trás? Sim, volta para trás, mulher do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Não estou-te a ver. Aqui, estou aqui. Então, e agora, carrega em ti? Sim, carrega. Passa aí, é melhor. Vamos! Aventura! Altas aventuras. Vamos lá, então. Vamos mostrar o que tu queres aos amiguinhos. Amiguinhos, mas é uma pena que aquele lugar desapareceu. Mas aqui, só tem este mundo assim e é só isto assim que se faz, certo? É. Não dá para fazer muito mais nestes... Amiguinhos, o lugar está livre. Ai, anda então. Espera, só quero mostrar aqui. Amiguinhos, se eu tivesse as asas Pegasus, eu conseguia voar, só que é 800. Ah, mãe, olha quantas moedas eu tenho. Tenho 240. Ai, junta, junta. Amém, é 800 moedas. Junta, filha. E depois mostras os amiguinhos. Amiguinhos, já deu lugar. Ai, eu pensava que tinha... Olha, mas como é que tu ganhas dinheiro aí? Ah, mãe, eu vou ganhando. Conforme mais tempo, quanto mais tempo jogar, mais enjo. Então vai jogando, quando tiveres o dinheiro com o... Não. Não. Quando trouxas o dinheiro, mostras aos amiguinhos a comprares. Amiguinhos. O que fazes? O lugar está aqui, eu quero que fique de noite, que assim é mais bonito. Ai, que lindo. Olha, eu fico amarela. Para acabarmos também o vídeo, não é? Sim. Beleza. Oh, mãe, olha, aqui fica azul, aqui fica laranja. Uau. Amiguinhos, eu adoro este lugar. Que giro. Parece que está a ficar de noite, não parece? Parece. Ai, o Leonor está tão lindo. É deste lugar que eu queria mostrar aos amiguinhos. Que giro. Amiguinhos, este é o melhor. Olha, estás a subir. Ai, ai, vai me dar. Se tivesses as asas, conseguias. Porque isto tem bué de cima, mas é aí em cima, para mostras aos amiguinhos depois. O que é que tem? Vai ser muito fixe. É, pá. Filha, faz então para ganhars as asas, para conseguires comprar. Amiguinhos, é esta parte que eu escolhi a mostrar. Os amiguinhos vão deixar muito zoom e likes neste vídeo. Vão arregaçar aí esse dedinho no like. Sim, amiguinhos. E tu voltas para mostrar, a comprares as asas e assim. Olha, eu tenho um cogumelo, amiguinhos. Era este o lugar que eu escolhi. Olha, é lindo, é lindo. Mostra-lhe. Era por isso que eu queria mostrar, porque é muito lindo. E assim acaba de subir de imbeleza, está a mãe? Sim, amiguinhos. E de noite ainda é melhor. Mas parece que já está a ficar. Aham. Vamos, queres ir a outro lugar agora? Não, não queres que fique de noite? Quero. Pois. Olha para isto. Eu sei voltar. Uau. Ui. E ali é o fim do mapa, amiguinhos. Ah, coisa má linda. É, amiguinhos, eu adoro jogar isso. Gostei, gostei. Amiguinhos, este é o lugar muito fixo. A Lino adora acabar os amiguinhos. E amiguinhos. O seno dela é ir para a equitação. É, se eu puder. Amiguinhos, eu tenho aqui. Ou melhor, um dos sonhos, porque a Lino tem vários, oi. Sim, amiguinhos. Amiguinhos, eu comprei aqui um chifre. A primeira vez. Olha, já está a ficar de noite? Sim. Amiguinhos, eu vou-vos contar aqui uma história. A Leonor e as suas histórias. Era assim, amiguinhos. Eu comprava um chifre, vamos imaginar. E depois, eu saía do jogo e voltava a entrar. E eu já não tinha um chifre. Mas agora tem. Sim, não sei o que é que aconteceu. Eu tinha comprado esta coisinha, não é? Uhum. Está muito giro. Esta coisinha de flores. É, amiguinhos. Ah, está muito lindo. Amiguinhos, se eu ficar aqui o furo... Agora está de noite? Aham. Ou ainda vai ficar mais escuro? Não, ainda pode ficar mais escuro. Ah, está tão lindo. Amiguinhos, é muito lindo. Não vale a pena. E agora eu vou para aqui, não é? Ah, está lindo, está lindo. Já está de noite, eu acho. Sim, amiguinhos. Agora eu vou dormir aqui hoje. Não é, amiguinhos? É. Vamos dormir aqui, mãe. Aqui. Está lindo. Lay down. E até vou tirar aqui uma foto. Ah, está lindo. Print e, print e, pronto. E, amiguinhos, este vídeo vai ficar por aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela vossa presença e companhia. Obrigada por tudo sempre. Um enorme beijo e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!